Você fez várias perguntas, tipicamente eu chego a fazer mais de 100 perguntas, eu tenho uma métrica aí, não é porque eu quero fazer, é porque precisam ser feitas, então em geral eu passei algumas aqui para vocês e com base em tudo isso, que tipo de respostas que a gente precisa trazer? No mínimo, modelo arquitetural, o que é modelo arquitetural? Se vai ser monolítico, pode ser que, gente, não está na moda falar de monolito, tem gente que crucifica quem fala de monolito, mas existem soluções que precisam ser monolíticas, se você fizer diferente você está condenando a tua aplicação. Microcomponentizadas, que é tudo pequenininho, tudo microcomponentizado, do banco de dados até o front-end, você vai microcomponentizando tudo, batchs, bancos, como a gente falou, interfaces, tem microinterfaces também, tipicamente a gente chama isso de MDA, que é a abordagem de microdesenvolvimento, de cabo a rabo, tudo 100%, ela pode ser semi-monolítica, o modelo ou semi-microcomponentizado, se preferir assim dizer, que é o famoso modelo orientado a microserviços, que a gente tem vários microserviços, o restante é monolítico, você tem o front-end de monolíticos, você tem o banco monolítico, vários outros componentes monolíticos, mas a camada intermediária microcomponentizada, que é a camada de microservices. Então é importante você entender como que vai ser essa grande segmentação, isso aqui é o alicerce de tudo, errou aqui, condenou a aplicação a uma longevidade mínima, por quê? Porque é muito trabalhoso, mas é muito trabalhoso mesmo você depois querer quebrar o monolito e transformar ele em microserviços, ou o contrário, vai fazer o contrário, tem gente fazendo o movimento contrário hoje em dia, tá? Falo pra vocês que eu fiz proposição de umas três propostas aqui no mínimo, que era exatamente o modelo contrário, a galera tinha um negócio gigante, todo microcomponentizado nasceu, explodindo, startups, e começou a não fazer sentido, por exemplo, um core de processamento microcomponentizado, esse core precisa ser monolítico, então a gente começou a propor esse tipo de coisa, aonde precisa ser microcomponentizado, microcomponentize, mas aonde precisa ser monolítico, e tipo, quebrar, transformar, né, o que tá microcomponentizado em monolítico, é complicado, tá? Embora o desenho seja mais simples, tem muitas complicações, vocês vão vivenciar isso com certeza ainda. Bom, na sequência a gente tem a abordagem arquitetural, aí a gente tá falando, por exemplo, né, de uma abordagem modular, de trabalhar com módulos, né, ou de trabalhar com DDD, ou de trabalhar com microserviços, ou de trabalhar, enfim, arquitetura hexagonal, né, qual que é o modelo, o grande modelo arquitetural que vai ser seguido? Aqui, tipicamente, é algo que você vai ter que pensar em relação a como eu falo com o negócio, né, como que encaixa a aplicação no negócio. Negócio entende, né, a visão de negócio, são microcomponentes, né, são tipo, microcomponentes, não, desculpa, são domínios, né, eles enxergam a aplicação deles, faz sentido quebrar em domínios? Muitas vezes não faz sentido. Tem empresas que você olha pra elas assim e fala, poxa, isso aqui é mais soa, né, eles trabalham muito mais com serviço do que com domínios. Então, talvez, faça mais sentido você pensar em uma outra abordagem, né, não DDD. Talvez, né, às vezes você tem grandes empresas, gigantes, monstras, né, que tem ali várias empresas em uma, que vai fazer sentido você trabalhar com linhas de negócio e módulos, tá? Ok. É uma abordagem arquitetural, né, é uma forma de você começar a pensar nos grandes padrões que você vai colocar aqui depois, tá? Bom, depois, logicamente, você vai ter os padrões arquiteturais em cima disso, né, eu vou trabalhar com MVC, MVVM, duas camadas, três camadas, né, uma camada só no monolito, sei lá, precisa definir também e precisa ter fundamento, precisa se basear naquelas perguntas que a gente fez antes. Depois, que tipo de visão, né, eu cheguei num ponto aqui que, beleza, eu já tenho, né, estruturalmente, as grandes estruturas fechadas de como vai ser. Beleza, como que eu entrego isso pro meu time? É desenhando, de repente, na lousa, né, eu vou ali na lousa, faço um desenho, entrego, explico um vídeo, entrego pra eles, isso vai fazer o time engajar, ler, entender, né, de repente eu explicando ali na lousa e desenhando, vai fazer o time engajar e comprar ideia, é isso que faz a equipe comprar? Ou eu tenho ali, de repente, um pessoal com mais anos ali de experiência, mais velhos, de área, que querem receber, ou então que precisam receber, uma documentação formal, textual, ou então faz sentido um PPT, ou então faz sentido, enfim, um diagrama, né, e aí, que diagrama que eu coloco? Como que eu faço um rapport, né, com quem vai usar a documentação? Eu vou fazer esse rapport através de falar a mesma língua que ele, né, se o cara fala alemão e eu chego aqui falando português, não casa, ele não vai querer nem tentar entender o que eu tô falando. Então, se essa pessoa, por isso que eu gosto do MDL, né, é muito simples, é minimalista, você consegue bater um papo ali com as pessoas, rapidamente explicar como que funciona a anotação, e, por exemplo, o estrutural é quadradinho, traçado ou contínuo. Aí você fala, isso aqui é uma layer, isso aqui é uma tier, né, simples. E entrega a visão pra eles. Ou então o C4, que é bem legal também, ou então, poxa, eu conheço, embora seja muito legal, poucas pessoas, tem gente que desenha em C4 e não sabe o que tá desenhando em C4. Então, às vezes, é complicado até você propor, né, vamos trabalhar com C4, a galera não sabe. Mas o ML, muita gente conhece e muita gente odeia, então também precisa ver se fizer um desenho em um ML vale a pena. A gente vai fazer uma outra live depois, falando disso, tá, de como fazer desenhos legais, né, documentações bacanas. Tá, outra coisa que a gente precisa sair daqui com definição, né, tecnologias. Qual tecnologias a gente vai utilizar pra implementar front, batches, o banco de dados que a gente vai usar, então o arsenal, né, stack tecnológica, é papel do arquiteto, precisa definir, tá, precisa trazer essa stack tecnológica. Na sequência, eu costumo colocar, tá, ferramental de DevOps. Então, tudo o que precisa, depois, pra ser feito um bom trabalho de DevOps, que tipo de ferramental eu vou ter pra continuous delivery, continuous integration, continuous testing, né, continuous monitoring, feature toggles, né, se eu for trabalhar com trunk, base, se eu vou ter ali um canary deployment, que tipo de ferramental, como que vai funcionar, né, vai fazer sentido eu colocar em containers, né, então, aí a gente já tem também ferramental de infraestrutura, né, tudo que a gente vai ter a nível de infra, eu vou trabalhar com containers. Orquestrador de containers que eu vou utilizar, eu vou trabalhar, de repente, com nativo da cloud, eu vou trabalhar com Kubernetes, eu vou trabalhar com, enfim, com qual tipo de orquestrador, né, o que que eu vou colocar ali. Ferramental de fila, hoje em dia é importante, né, principalmente quando você tem microcomponentização, né, microserviços, trabalhando com coreografia aí no meio. Ferramental de cache, importantíssimo pra desempenho e performance, né, se você tem em algum ponto do teu sistema isso, certamente você vai precisar definir, tá. Barramento de serviços, cara, também importantíssimo, principalmente quando você tá falando de integrações, e ferramental de log. Então, essas são as coisas que não dá pra você sair da tua definição de arquitetura, não dá pra você entregar um trabalho de arquitetura sem definir essas coisas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí